E agora, olha só que bacana, a Prefeitura de Arasatuba está realizando hoje o primeiro Drive-Thru da Solidariedade. E ainda dá tempo de participar. O foco do primeiro Drive-Thru da Solidariedade, realizado em Arasatuba, é arrecadar doações para as entidades assistenciais da cidade. Por isso, leite e alimentos não perecíveis são muito bem-vindos. Essa iniciativa desse primeiro Drive-Thru veio realmente por conta da necessidade do período dessa pandemia que nós estamos passando. Como as entidades não puderam mais fazer os eventos, elas estão realmente passando necessidade. A iniciativa movimentou toda uma equipe que não tem medido esforços para ajudar quem tanto precisa. Está tudo sinalizado, como vocês podem ver, todo mundo paramentado, tudo certinho, para que não tenha nenhum tipo de contágio. E a gente só tem que agradecer. A quantidade de pessoas que passaram pela Praça Olímpica para realizar a doação chamou a atenção dos organizadores. E outro detalhe importante é que mesmo sem sair do veículo, todos puderam colaborar com a ação. A gente tem que ajudar mesmo, né? Nós temos que ter compaixão. Nunca tem ação pequena, né? Eu falo isso para todo mundo que eu conheço. É como um beija-flor apagando o incêndio na floresta. Uma gotinha conta se todo mundo fizer junto. Eu acho que é isso o espírito da coisa. É fazermos juntos. E o Drive-Thru da Solidariedade funciona hoje até as duas horas na Praça Olímpica. Então dá tempo de participar.